Você acredita em vampiros? Claro que eu não estou falando aqui do Conde Drácula, né? Dos vampiros dos filmes de televisão. Mas de outro tipo de vampiro, que são mais conhecidos como vampiros energéticos. Já aconteceu com você? De você se sentir vampirizado por alguém? A pergunta de hoje tem a ver com esse assunto. A pergunta de hoje aqui do Fala Kátia é da Nelly Rodrigues. E ela me mandou essa pergunta por e-mail através do site que eu tenho, spiritcoaching.com.br. Então você já sabe que por aí tem mais um canal de comunicação comigo. A pergunta dela é, na verdade, uma sugestão. Ela diz assim, venho dar uma sugestão de vídeo. Dado que as pessoas que sugam a nossa energia nos deixam com falta de energia, pergunto como se livrar dessas pessoas que nos deixam com falta de energia? Eu gostei muito da sua pergunta, Nelly, porque é um assunto que de vez em quando vem, né? Não é a primeira vez que eu vejo essa pergunta no canal, que as pessoas perguntam pra mim a respeito de vampiros de energia. Porque é um assunto bastante popular aí nos meios energéticos, holísticos, místicos. Eu também sou terapeuta, trabalho com energia e sei do que estão falando. No entanto, eu gosto de lidar com as coisas de uma maneira assim, bem, o que é que a gente faz aqui e agora? Por isso que a sua pergunta é pertinente. Em primeiro lugar, essa história de se livrar das pessoas, né? Por que será que a gente tem que se livrar de alguém? Então vamos pensar, certamente você conhece algum caso de seu ou de alguém que a pessoa tem um relacionamento difícil com o pai ou com a mãe e quer se livrar daquele relacionamento difícil dentro de casa, sai de casa, vira a esquina e encontra o quê? Encontra um namorado, uma namorada com as mesmas características. Então aí a pergunta é, por que será que a gente atrai o mesmo tipo de pessoa com características semelhantes, difíceis pra gente? Do meu ponto de vista, a vida é o nosso grande professor. A vida é o nosso guru que está nos ensinando dia após dia as lições da existência com o objetivo de nos trazer os dons, as qualidades, as ferramentas na jornada que vai da mente ao coração, na jornada que vai do seu ego ao seu ser, aquele ser que você realmente é. Então, nem tenta se livrar de alguém, porque se aquela pessoa com aquelas características chegou até você, enquanto você não desenvolver aquelas qualidades, aqueles dons, mesmo que não seja aquela pessoa, outras aparecerão, porque é a vida te trazendo a experiência até você lidar com ela. Então, a gente está falando aqui de um tipo de experiência específica, que é ter contato com pessoas que parecem que nos sugam. Um aprendizado aqui, muito claro, é a gente aprender a colocar o limite na outra pessoa. Uma maneira que eu ensino de colocar limite é a seguinte. Uma pessoa, seja desse tipo que suga energia ou de outro tipo que é de alguma forma agressiva com você verbalmente, emocionalmente, fisicamente, se uma pessoa desse tipo se aproxima de você e te incomoda, a primeira atitude é se afastar. Eu já dei esse exemplo aqui no canal, mas eu vou falar mais uma vez. Vamos supor que você está andando pela rua e você é uma pessoa como eu, que adora cachorro, adora bichinhos. Aí você vê um cachorrinho ali simpático e resolve brincar com ele. Aí você começa a brincar com o cachorrinho e de repente o cachorrinho te morde. Epa, esse cachorro morde. O que eu faço? Sigo o meu caminho, vou cuidar do meu ferimento, mas eu já sei que aquele cachorrinho morde. Se amanhã ou depois eu fizer o mesmo caminho e encontrar com o mesmo cachorrinho, o que eu vou fazer? Eu vou brincar com ele outra vez? Eu não, porque eu já sei que aquele cachorrinho morde. Eu vou brincar com ele, mas de longe. Quem sabe? E se mesmo de longe ele mostrar os dentinhos para mim, nem de longe. Então a gente tem que ter essa capacidade de saber o que nos faz mal, o que nos agride e não entrar naquela história novamente. Muito bem. Eu sei que às vezes é pai, que às vezes é mãe, às vezes é gente que mora com você. Isso são experiências que a vida traz. Tudo bem. Como que a gente aprende a dar limite? A gente primeiro dá um limite físico. Então uma pessoa qualquer tem uma atitude, um comportamento que te desagrada, que te incomoda, simplesmente se afaste. Fisicamente. Então você está, por exemplo, você está conversando com a pessoa assim. Ela disse alguma coisa que não foi do seu agrado? Você dá a mensagem corporal. Assim. A pessoa que continuou com aquela atitude, você dá uma mensagem corporal mais clara. Levante-se. A pessoa continuou com aquela atitude, a linguagem corporal é saia da sala. A mensagem aqui para você mesma é Eu sou livre para não me relacionar com esta pessoa. Eu sou livre para não admitir um comportamento que de alguma maneira me agrida. Então, sem nenhuma discussão, sem nada, apenas um afastamento físico. Ah, se essa situação é dentro da sua casa, busque um afastamento físico dentro da casa. Ah, Kátia, não dá. A pessoa me persegue. Anda comigo atrás da casa. Então, é importante você verbalizar. Pessoa, eu prefiro o silêncio. Pessoa, eu ouvi o que você disse. E agora eu quero ficar sozinha. E vá aprendendo a dar esse limite, primeiro com o seu corpo e depois com suas palavras. E se for necessário, uma atitude mais radical, como de fato se afastar, se mudar, busque esse caminho. Então, aqui está o aprendizado do limite diante de qualquer circunstância. Alguém que te incomode. Seja no estilo roubo de energia ou outro estilo. Mas a pergunta da Nelly vai mais além, não é? O que a gente faz quando a pessoa te suga? Vai que é uma criança. Vai que é o teu companheiro. Vai que é uma pessoa que você ama. E que você não precisa se livrar dela. Talvez essa pessoa, de fato, necessite de mais atenção, mais carinho, mais energia. Então, eu vou te dizer. Todos nós somos um fluxo constante de energia e amor. O amor de Deus, o puro amor, a energia da vida, naturalmente deve fluir por nós. Assim, entrando pelo alto da cabeça. Fluindo por todo o seu corpo, através de todos os canais de energia. Saindo pelos seus pés. Saindo pelas suas mãos. Às vezes, saindo pelo seu olhar. Pelas suas palavras. Faça esse treino. Nesse instante agora. Você está aí sentado. Talvez, ou deitado. Não sei. Mas sente-se. Confortavelmente. Feche seus olhos. Tenha a intenção de abrir o alto da sua cabeça. Sinta o fluxo de energia entrando. A cada inspiração, inspire com a mensagem Eu Sou. A cada expiração, expire com a mensagem Puro Amor. Faça isso alguns instantes, alguns minutos, várias vezes ao dia. Até você se acostumar a ser isso. Um fluxo constante de energia e amor. Isso é, de fato, o que nós somos. A gente não tem uma quantidade determinada de energia. Não é assim que funciona. Perceba as flores do campo, as árvores, os animais. O fluxo do amor de Deus é constante e infinito. E Ele flui por você. E se Ele é assim, o que você pode fazer pelas outras pessoas? Se não, jorrar de você esse fluxo constante de Puro Amor. E a cada pessoa que você encontra, esse fluxo constante emana de você. Através dos seus olhos. Através das suas mãos. Através de um abraço. Uma vez, eu tive uma experiência semelhante. Eu tive uma secretária, muitos anos atrás. Bem numa época que eu trabalhava como terapeuta holística e tinha essas questões de energia. Era muito envolvida com isso. E essa menina vivia atrás de mim. E queria conversar. E queria pegar. E queria... E eu sentia que a pessoa me sugava um pouquinho. E foi nessa época que eu aprendi sobre isso. A gente é esse fluxo constante. E ele é infinito. E ele é constante. Então, eu olhei bem pra ela. Falei assim. Moça, vem cá. Eu quero te dar um abraço. E eu dei um abraço nela, sim. Onde eu senti que o meu coração e o dela se encontravam. E que eu a envolvi. E fiquei abraçada com ela alguns instantes longos. E essa moça começou a chorar e chorar e chorar. E ela disse. Nunca ninguém me abraçou assim. Muito obrigada. Desse dia em diante, eu nunca mais senti que ela me roubava energia. Eu nunca mais senti que ela me perseguia. Ela só precisava disso. De um longo abraço. Então, Nelly. Como é que a gente se livra dessas pessoas? Ah, minha amiga. Se for uma situação de abuso. Você precisa aprender o dom do limite. Se for uma situação de alguém próximo. Perceba. Será que ela não precisa de um longo abraço? Será que você não precisa aprender que você é um fluxo constante de amor e energia? Que você é o puro amor. E não tem problema nenhum em doar para quem quer que seja? Eu, há algum tempo, abandonei a crença mental de que existem vampiros de energia. E eu prefiro lidar com a realidade. Se algo me faz mal, eu me afasto. Se eu posso, de alguma maneira, colaborar para o bem-estar daquela pessoa, eu entrego. Simples assim. Sem rótulos. Sem querer me livrar de ninguém. Sem querer abandonar as minhas experiências. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E a todas as pessoas que sempre perguntam sobre essas questões energéticas. Muito obrigada, Nelly, pela sua pergunta. E se você tem perguntas, hashtag FalaKatia, por e-mail, direct do Instagram, aqui no canal, como for. Em breve, a gente vai ter um mês inteiro dos inscritos. E eu vou responder uma pergunta por dia. Essa pergunta pode ser a sua. Não esqueça de deixar um gostei para mim, seu comentário e compartilhe este vídeo com quem você gosta. Até com aquele vampiro aí que você está pensando. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho